Você aí quer ganhar dinheiro extra sem precisar sair de casa e agora com a Binomo isso é bem possível mesmo, ainda mais nessa pandemia, não é mesmo? Bom, a Binomo é uma plataforma de negociações online onde nela você precisa prever a tendência que o gráfico está seguindo, entendeu? Se você conseguir acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido, olha que coisa boa, mano! Mas fica tranquilo que no começo você não precisa começar a investir já e tal, a Binomo te disponibiliza uma conta demo gratuita Onde essa conta demo você pode fazer seus testes, seus treinamentos e tudo mais e quando você sentir que está craque na plataforma, pode meter marcha aí e começar a ganhar bastante dinheiro, fechou? Então, ó, segue eles lá no Instagram, o aplicativo também está aí na descrição para vocês baixarem, não perde tempo utilizando... Galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui para mais um vídeo super incrível! Galera, no vídeo de hoje vamos fazer uma coisa muito interessante, tá bom? Muito interessante, por quê? Ó, vocês lembram dessa skin aqui? O MC famoso, todo cheio de corrente de ouro? Exato, velho, eu entrei no mundo desses dias aí de uma menina e ela era super, mega, hiper, ultra, hard, corp, interesseira, tá? Literalmente isso! Então eu vou entrar aqui de novo, porém, essa garota, ela tem namorada e mesmo assim ela aceitou trair o namorado comigo, velho, só por causa de dinheiro, tá ligado? Eu tinha oferecido dinheiro para ela e tudo mais, mas antes de tudo mais, eu já quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e comentarem a palavra secreta que vai ser... Pulaiai! Quem comentar Pulaiai vai ganhar coraçãozinho aí nos comentários, demorou? Vamos nessa, galera! Ó, queria mandar aqui um salve para o Luiz Emanuele, que é as pessoas que me sigam no Instagram, né? Luiz Emanuele... É, Emanuele... Joyce Trim, Luiz Of Fire, o Eonatan, Ana Júria, Cardoso e também por Vinícius, Bessa, fechou? Um super beijo, bora nessa, galera! Vamos conhecer aqui essa pessoa e provavelmente esse cara que está aqui com ela, velho, é o namorado dela, tá? Eu não sei, eu posso ter errado? Posso! Mas vamos ver aqui... Meu Deus, eu entendi uma coisa errada aqui, mas tudo bem, tudo bem! Vamos lá, está tudo tranquilo por aqui? Ó, ai, nossa, você veio ver... Você veio me ver! Xiii, galera! Pera aí, quer dizer que tem exxxxxxx tassion aqui? Que que é isso? Vou falar... Oi, é quem? É esse... Quem é esse aqui? Não, quem é esse aqui? Sai daqui, ó, sai daqui, moleque, sai daqui! Galera, calma aí! Ai, nossa! Ele é tipo... Iiii... Galera, parece que deu ruim! Parece que deu ruim mesmo, velho! Nossa, ferrou! Mas, caraca, deixa eu ver aqui, tem uma piscina de porcos! Uou, que incrível Caraca Nossa, eu nem acredito nisso Que é uma coisa, incrivelmente, que eles construíram aqui Agora eu tô preso, né Isso é ruim porque eu fiquei preso, mas tudo bem Fazer o que, né Vamos sair daqui, aí pronto, legal Bom, prazer, eu sou o Kleber Ué, ué, ué Seu nome não era Marquinhos? Ué, galera, o nome dele pode estar Marquinhos Enfim, enfim, bom Enfim, eu vim Conversar com a Samarazinha Será que ele tem ciúme, velho? Eu não sei, na verdade, quem que é esse moleque Eles ainda não falaram nada, né Então, tipo, né, eu não sei Bom, é... Enfim, o nome do meu amor, não, não, não Eu mando nele Eita, caraca, peraí, como assim? Como assim Você manda? Ah, não, velho Eu acho que esse moleque, ele não tá sabendo de nada ainda, tá Eu acho que ele não tá sabendo do... Deixa eu ver aqui a cabeça dele Calma aí, galera, deixa eu ver aqui Meu Deus... Nossa, galera, tá nascendo um chifre no coitado Jesus, até furou o cabelo Jesus amado, ele ainda não sabe Comenta aí, chifrudo nos comentários Porque é sério, mano Ó, é... Eu escolho o nome que eu quiser E você? Vamos ali em casa Tenho café pra você Opa! Vamos que vamos Não sei se ela me chamou, mas eu tô aí, tá Cadê você? Me pega no colo, bebê Jesus amado... Gente, ela vai... Gente, você vai se machucar daí, tá Só pra deixar claro aqui Mas, galera, essa aqui é uma casa bem... Fala assim, ó... Ai, nossa, vocês nem tem mansão Ah, é... Credo, credo Porque, galera, eu meio que tô me fingindo de rico aqui, né Então a gente tem que ser como se fosse um rico mesmo, né Tipo, ai, nossa, não quero isso aqui Esse rico nojento mesmo, né Ops, essa casa é de férias Tipo... Nossa, eu acho, galera, que o Marquinhos Ele deve ter algum problema na língua Porque ele não falou uma palavra até agora Mas ok Ah, esse Playboy... Ah, agora ele falou pra criticar Pra criticar, ele tem uma língua maior que o Venom Nossa, você nem me conhece, moleque Tá tirando, tio Tá tirando... Nossa, mano, mano Fala assim, ó... Samara, eu vou embora Você não me dá atenção Só fica com esse Venom aí, né Esse Venom, velho Essa cobra aí Eu não vou ficar aqui, não E aí, tio, e aí? Você vai ficar me empurrando mesmo, parceiro? E aí, qualquer filho, só porque você é o XX6-331 Uш, tá tirando, rapá Não, vem aqui Tomar café, tá Beleza, vamos tomar café Vamos assinar um café E eu quero entender melhor Quem que é Esse... Esse, velho Eu não tô entendendo Samara, me explique Quem é ele? Quem é ele? Pelo amor de Deus, gente Pelo amor de Deus Eu já pergunto umas 300 vezes Quem é ele? Ninguém fala Quem que é esse moleque Que tá aqui nesse mundo aqui Mas enfim É, tá, tem bol... Nossa, a bola é bom Vocês iriam Querer Galera, eu não sei se eles Ah, tá, tá bom, que bom, que bom Eu achei que eles não iam querer não, enfim Bom, eu tenho pessoas playboyzinhas Ainda mais com cabelo branco Vocês iriam, como assim cabelo branco? Ai, porque eu tô com cabelo branco Moleque, moleque Ó, você vai, tá vendo essa mão que tem aqui? Ela pode vir na sua cara e fazer o toalho roxo De você, tá, seu comédia Vai, seu bafo de bosta Eita, ó Então, tá, então, então Fala assim, ó, Samara, eu preciso Conversar a sós Com você, tá Amigos, ele fica comigo, na verdade Ah É tipo O namoradinho dela, galera Sim, ficamos juntos Hum, entendi, bicho Mano, ó, naquele outro vídeo Ela traiu o namorado, tá, que no caso Foi ele, mas ele não viu nada Agora, eu não sei se ela iria assim Tá com ele no mundo, velho Toma cuidado, viu, tia aqui Relaxa, otário É corno Nossa, eu provoquei, galera Enfim, vamos lá, velho Eu quero conversar com essa menina aqui Pra mim, realmente, tentar entender melhor Cadê ela? Cadê ela? Vem, vem, vem cá Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Mano, isso aqui tá uma loucura Tá, velho Nossa, ele tá com muitos, muitos, muitos ciúmes Mesmo, velho Ele quase me bateu ali De tantos ciúmes que ele estava Mas, ok Galera Ah, ela sussurrou Vamos Te amo Galera, ela tá falando pra mim Que me ama, velho Ele não vai... Que que é isso? Meu Deus, velho Galera Ela tá realmente traindo Mano, eu não acredito, velho Ele não vai saber Se você quiser algo a mais Caraca Tá, tá, tá Eu vou me esconder aqui, galera E eu vou meio que ficar espionando ela, velho Eu vou ficar espionando ela Pra ver como vai ser a reação dela, velho Calma aí Ó, ela viu que eu já sumi E agora vamos ver o que ela vai fazer aqui atrás dessa árvore Tô olhando Tô olhando pra ela, galera Ela tá, ela tá Mano, eu tô em cima da árvore Pera aí, ela colocou um bolo ali Beleza Eu espero que eu não caia, velho Tá, ela tá escrevendo uma placa também O que que será que ela vai escrever na placa? Calma Ah, ela tá colocando bolo Tá Pera aí Que barulho de música é esse? Será que ela vai... Será que ela vai dançar? Oxe, galera O que que ela tá fazendo? É Vamos, amor Cadê você? Tá, calma Eu tô olhando E ela foi... Ela... Ela tá dançando funk Meu Deus Meu Deus Que isso? Nossa Eu tô olhando, tô olhando Tô bem atrás dela Nossa, velho Ai, meu Deus Corre, corre, corre Calma aí, calma aí, calma aí Ai, meu Deus Calma, calma Ah, ela viu Ei Então Não, eu tava tomando um ar Sabe Que isso? Meu Deus Então, velho Exatamente Caraca, vem Pera aí Vem, ela tá me chamando Vem aqui O que que tá rolando? O que que você quer, velho? O que que ela quer? Você me viu Sem querer Sem querer Cala sua boca Seu corno Cala a boca O corno tá falando lá, galera Cala a boca Fala aí Comenta aí Cala a boca, corno Beleza? É Agora você me Agora você vai me beijar Se não conto pra ele Oxi Galera Não acredito, velho Que ela tá me pedindo um beijo Mentira Que que E ele vai te bater Aquele vai me bater? Aquele frouxe Que não teria força pra falar Vai me bater? Tá bom Tá bom, acredito Eu vou comer o bolo aqui E vou épicar a mula desse mundo, galera Meu Deus Do céu, velho Vai te bater Tipo, eu tava indo até o chão Sim E galera Eu acho que ele pode sim me bater Porque, mano Ele tá muito Muito bravo mesmo Por eu ter entrado aqui Espionado A namorada dele, velho Ferro Eu tô literalmente muito ferrado E ele tá vindo muito, muito bravo Vamos ficar Peraí Vamos ficar Uma vez Eita, merda Chegou Nossa, ferro, galera É isso Meu Deus do céu Quem quiser a continuação Comenta aí